Eu sei que eu tenho que pedir perdão mais uma vez Eu sei que eu tenho que pedir perdão mais uma vez Meu Deus, desculpa-me, eu percinto-te muito O próprio povo é muito, eu minto muito E não é palo, eu percinto-te puro É palo, eu percinto-te puro Já te disse que eu percinto-te puro Cheguei um ponto, que eu não preciso do mundo Só preciso dos meus juízos junto e do meu coração pronto Peço perdão por mim, perdão pelo mundo E pelo mal que eu fiz sem querer E pelo mal que eu quis mesmo fazer Porque aqui há que lhes saber viver Conta que a barriga venham ver Vem me ouvir, putos sem estudos a crescer E a luz puxa no mundo se é beber Álcool ou o zoom não interessa Cabe-se de uma mesa Em cima da barra que enxito o gangster Sempre ganho até que a ganancia lhe deu na pega Agora sim paca para dar a voz está na merda Antes tinha bom mel, mas hoje só tens tela Acordo às três da tarde com grande cadela Lacei a sua cadela, pizza entrela Trata-dama por cadela, bitch nunca se interela Sempre mal criado no que eu digo era aquela Eu sei que eu tenho que eu digo que eu tenho mais uma vez Eu sei que eu tenho que eu digo que eu digo que eu tenho mais uma vez Sim, eu peço perdão Por muitas vezes não resistir à tentação Na selva onde todos querem ser um leão Onde sem hesitação, outros puxem do canhão E apontam para o perigo da própria criação Sim, eu peço perdão Por não ter visitado sócios que ainda estão na prisão E muitos nem sequer mantém um cartão Bem, tem publicação e ajudar a passar a situação Sim, eu peço perdão Por invasão, extorsão e toda a confusão Contençava que não tinha outra solução Influenciado, dominado sim pelo cifrão Sim, eu peço perdão Por toda a humilhação que eu concedi aos meus pais Com visitas habituais das redes policiais Notificações apostas para aposentar nos tribunais E resolver os problemas ilegais Sim, eu peço perdão, diga Por coisas que eu fazia, com damas que eu tinha Moral em cima e não me deixa lidar Com o karma da vida, agora que tem uma filha linda Pois acho que não saberia como reagiria Se tivesse que lidar com isso um dia E por ter-me afastado já da minha família Primeiro a timaria, depois a casaria E supostos amigos que eu pensava que conheci Mas facilmente nenhum dia com aquilo que via Também eu peço perdão Por ter feito um confissional desta canção Por não ter tido a coragem de uma igreja E ajoelhar-me no chão E implorar o seu perdão Não me enviar atenção De arrependimento do coração Então peço perdão Então peço perdão Não sou culpado pai Não é xinto-me mal Quando o negro se vai O mal descai-se na entrada do bairro Vou errando porque isso no meu lar é normal Sobreviver nas ruas pobres de Portugal Peço perdão por todo o acto brutal De facto penso que em vida não sou o meu caso pai Peço perdão por todos os farais Todo evocador quando a noite cai E aí E aí M.S. 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 Obrigado.